O assunto é com Murilo Rocha. Murilo, se você for falar sobre o Zema, deixa eu só incluir aqui um temperinho aqui ao comentário. Nossa produção acabou de mandar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou de publicar aqui nas redes sociais a seguinte mensagem. Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da União Nacional. Fiquemos com seu exemplo. Ao valoroso povo do Norte e Nordeste, dedico meu apreço e respeito, somos um só país. Nem marcou o meu Zema, mas nem precisa. Pois é, primeiro dá bom dia oficialmente, bom dia Lucas, bom dia Luciana, bom dia ouvinte. Essa fala do Zema foi de mais uma fala dele, eu nem sei se eu classifico mais como infelicidade, o Lucas Luciana e ouvinte da Band News, porque elas são recorrentes, elas são recorrentes e elas sempre usam da mesma estratégia. A estratégia que era muito usada pelo Bolsonaro, que é de falar, fazer uma frase de efeito, que tem um objetivo ali específico de atingir um certo público e de ganhar repercussão nacional, acho esse é o ponto, e depois pedir desculpa, soltar uma nota e culpar o contexto, né? Ou a falta de contexto, culpar o Estadão, a imprensa, sempre é assim. Bolsonaro fazia muito uso disso, soltava uma frase, causava um estrago, repercutia nacionalmente, depois ele falava que foi mal interpretado, que a imprensa deturpou as frases dele, que não entenderam bem, e pedia desculpa, voltava atrás, ou seja, dá três passos pra frente e depois dá um passo pra trás. O Zema vem, como bom discípulo de Bolsonaro, vem fazendo isso de forma recorrente, né? Recorrente, se a gente pegar aí, desde que ele foi reeleito, a gente vai ter pelo menos aí uns seis, sete episódios, onde ele faz uma frase desse tipo e depois ele volta atrás, né? Ontem à noite ele soltou uma nota, falando que as palavras foram distorcidas, que o importante é a união, que ele ao defender o Sudeste não está se opondo ao Nordeste, está apenas defendendo os estados da região Sudeste, Sul e Sudeste, né? Não contra o Norte e Nordeste, mas tudo é como... Eu estava escutando o comentário do Megali e da Carla Bigato, durante a repercussão dessa notícia nacionalmente, inclusive, no nosso noticiário nacional, e eles foram muito felizes, né? O Zema, realmente, ele não usou a palavra contra, né? Que é contra, mas a questão é o contexto que isso foi utilizado, o momento dessa entrevista e sendo o fato que não é a primeira vez que ele usa, que ele se refere como se aqui no Sul e Sudeste fosse a produção do Brasil e Norte e Nordeste vivessem de benefícios, produzisse menos, trabalhasse menos. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de alusão, esse tipo de frase, esse tipo de declaração, né? Volta a falar, a gente não pode atribuir para ele o que ele não disse. Ele não disse que o COSUT, que é o consórcio Sul-Sudeste, é contra o consórcio Nordeste. Ele não... Norte e Nordeste. Ele não usou essa expressão, mas ele falou a questão de direita e de esquerda e deu a entender que aqui se trabalha mais e se recebe menos, se é cobrado mais. E no Nordeste, se trabalha menos e se recebe mais. O governo é mais benevolente em razão da atuação mais forte desse bloco lá do Nordeste. Não é a primeira vez, como eu disse, quando foi lançado aqui em Belo Horizonte, o COSUT teve um evento desse COSUT recentemente, há coisa de uns dois, três meses aqui em Belo Horizonte, uma nota do governo do Estado, uma nota sobre o evento, falava justamente, repetia esse contexto que o Zema disse durante este final de semana. Era muito similar ao que o Zema disse, era uma nota na ocasião. Só que aquela passou batida porque era uma aspas do Zema, dentro de um release, aquelas notas do governo, havia uma aspas do Zema. A gente até destacou aqui na Bande News, mas bem parecido com esse contexto que ele diz agora. Contexto infeliz e que causou essa repercussão nacional, como a gente está vendo aí até o presidente do Senado, que é mineiro, Rodrigo Pacheco, o ministro de Minas e Energia, que é também mineiro, Alexandre Silveira, também se manifestou e várias, a gente mostrou vários outros ministros do governo Lula e também representantes do consórcio Norte e Nordeste, também muito indignados, governadores do Nordeste com essa fala do Zema. Mas como eu disse, tem método, tem método, porque ele ganhou a repercussão nacional. O Zema que busca essa nacionalização do nome dele, é uma meta dele, se vai concorrer ou não é 26 e outra coisa, mas ele quer nacionalizar esse nome dele. Ele vem conseguindo com essas polêmicas. Agora uma fala infeliz, mentirosa, vazia, quando você fala que o Sudeste não tem sido priorizado nas políticas públicas. Olha, isso é de uma infelicidade de um Sul-Sudeste, é um equívoco, é falso, né? Só a gente pegar aí primeiro, vamos pegar os últimos presidentes aí desde a redemocratização, né? Você tem o Sarney, ok, do Norte, você tem o Collor de Alagoas, depois todos aqui da região Sudeste, Fernando Henrique, Lula, ah, o Lula é do Nordeste. É, mas o Lula fez toda a carreira política dele em São Paulo. O Lula, né, ele nasceu no Nordeste, mas toda a carreira dele política é de São Paulo. Dilma, de Minas Gerais, também fez a carreira política dela no Rio Grande do Sul. Temer, Bolsonaro, ou seja, isso é um papo furado, né? É um papo furado vazio do governador Romeu Zema, que dá até preguiça. Eu já, quando eu li essa notícia, eu já me deu uma preguiça ao ler essa, quando eu vi no sábado essa declaração, porque eu já esperava essa repercussão e já esperava, inclusive, esse recuo do governador, como é típico dele, né? Mas, assim, por isso que eu falo, o que acontece que os estados do Nordeste geralmente conseguem benefícios é para reparar justamente uma desigualdade histórica, né? Problemas, inclusive, de clima, de seca, tudo isso, né? E não uma questão de maior ou menor produtividade em razão da disposição das pessoas de trabalhar mais ou menos, como deixa a entender declarações e textos recentes do governador Romeu Zema. Como eu disse, ele não falou de forma explícita, não falou nada assim. O título do Estadão, como nós, jornalistas, às vezes fazemos, ele deu cores mais fortes, né? Mas ele pegou o contexto do que disse Zema. E dentro do contexto do que disse Zema, sim, ele está querendo montar um consórcio contra um consórcio do Nordeste, consórcio do Sudeste contra o do Nordeste, para fazer oposição a esse consórcio. Ele fala disso. Depois, ele fala de direita e de esquerda. Ele não usou estas palavras, né, contra, mas o contexto dá a entender isso sim. Tanto dá que ele soltou uma nota justificando a sua, recuando e justificando a sua entrevista. Se estivesse convicto, não teria feito isso. Mas é recorrente e vem servindo, gente, como eu disse, como método, né? Se é eficaz ou não, a gente vai ver lá na frente. Mas ele vem nacionalizando o nome dele. Ele, governador de Minas Gerais, agora, por exemplo, esse final de semana, foi falado em todos os jornais nacionais e chegou até o Nordeste, ganhando a repercussão por lá. Repercussão ruim, né? Foi repudiado, foi criticado. Eu não consigo imaginar que ele ache isso uma boa estratégia, caso ele queira concorrer em 2026, né? Porque, muito antes, já vem ganhando aí a birra do Nordeste, como algumas pessoas lembraram, as populações aqui do Vale de Aquitinhonha, do Norte de Minas, várias delas são incluídas em políticas assistenciais que visam aí a região Nordeste, né? No programa da Sudene, né? Vários municípios mineiros estão aí incluídos na Sudene, na área chamada Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ou seja, então, essa é mais uma crítica vazia e mostra até um desconhecimento da situação aqui do estado de Minas Gerais, onde vários moradores, vários mineiros, são atingidos aí, são beneficiados por políticas para a região Nordeste do Brasil. E é muito ruim, né? A gente estava superando, né? Essa cisão, esse discurso de ruptura entre Nordeste, Sul, Norte, Nordeste, Sul do país e agora vem o governador de Minas para fazer esse desserviço e voltar com esse discurso. Lembrando que esse era sempre um discurso muito atribuído ao Lula, né? De nós contra eles, essa coisa toda. E agora vem o governador Romeu Zema fazendo a mesma coisa, mas repetindo um método aí, talvez do seu mentor, do seu ídolo Jair Bolsonaro, que fazia muito isso, né? Que falava e depois desfalava, né? Falava que isso foi mal interpretado. Fazia sempre isso o Bolsonaro, né? Durante a pandemia, enfim, durante seus quatro anos de mandato. E o Zema, infelizmente, começou esse segundo mandato muito nessa linha. Fala uma coisa, ganha repercussão, depois diz que não é bem assim. Bola fora aí do governador. É isso, Lucas, Luciana...